O governo manifestou indignação ao ataque ocorrido em uma boate na madrugada de domingo em Orlando, nos Estados Unidos. O homem atirou e matou 50 pessoas e deixou outras 53 feridas. Por uma rede social, o presidente em exercício, Michel Temer, lamentou a tragédia e expressou solidariedade às famílias das vítimas. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o governo brasileiro recebeu com consternação e indignação a notícia do ataque. Anunciou ainda que o Consulado do Brasil, em Miami, está em contato com a comunidade brasileira em Orlando e prestou solidariedade aos familiares das vítimas e à população americana. A nota também repudia qualquer ato terrorista.